Sejam bem-vindos ao Biomotoka Podcast, uma nova maneira de falar de motos, e a TVS terá uma moto aventureira, visando competir com o KTM 250 Adventure. Em 2017, a Apache apresentou a Apache RR310 ao mercado indiano. Essa moto foi desenvolvida em conjunto com a BMW, e já em 2018 a TVS fabricou duas motos para a BMW, a G310R e a G310GS. E é nessa base da BMW G310GS que virá a nova aventureira da TVS. Por isso eu estou te contando essa historinha, para você entender mais ou menos aí do que se trata essa nova moto aventureira. Inclusive existe já uma projeção de como seria mais ou menos a moto aventureira da TVS. Então essa imagem que você está vendo aí no YouTube, e você que está acompanhando via Spotify no podcast, a moto é praticamente uma G310GS com grafismo da TVS, com o grafismo Apache, praticamente uma G310GS, tá gente? Com algumas alterações, com algumas alterações ali, com grafismo, coisa e tal. É um trabalho artístico. Ainda não é definitivamente a moto da TVS. É bom a gente explicar isso, porque tem uma galera que lança a moto como se fosse a moto realmente, não é ainda. Calma, que é só uma projeção. Inclusive muita gente esperando a Apache RR310, torcendo para que a Dafra traga a moto, mas ela não virá pela Dafra. Ela virá pela BMW em um futuro próximo como o BMW 310RR, algo do tipo, tá? Inclusive já até contei um pouquinho a respeito disso em vídeos anteriores aqui no canal. Dá uma procurada que você vai achar, tá? A Apache RR310 virá como o BMW 310RR com aquela tecnologia toda. Uma moto que realmente a gente tira o chapéu. Se você ainda não conhece, tem vídeo aqui no canal com a Apache RR310, tá? De acordo com o CEO da TVS, o Radakrishna, a TVS está considerando outras motos aí na plataforma do Apache 310, tá bom? Essas motos podem chegar já em 2021. Então, pode ser que tenhamos ainda uma nova moto inspirada, baseada na plataforma G310 também. Então, os caras vão lançar aí novas motos nessa faixa de 300 e poucas cilindradas, mas o nosso foco aqui é falar da aventureira. E espera-se já essa nova moto ADV para 2021 também. Então, os caras vão brigar ali com o KTM 250 Adventure, vão brigar com a Hero, que também vai ter uma moto na faixa das 300 cilindradas. O mercado indiano, galera, não para não, tá? O negócio lá é movimentado. E como a gente gosta de moto, como a gente fala de moto o tempo todo, eu tento deixar vocês aí por dentro de tudo que está rolando no Fantástico Mundo Duas Rodas. Então, tem uma galera que acaba falando que lá na Índia não interessa, que lá na China não interessa. Se não interessa, não precisa assistir. Aqui é para quem gosta de moto, para quem curte moto, gente. Só isso, tá? Só explicando a proposta do canal, o canal vai mostrar todas as motos do mundo. A proposta é audaciosa. E você, está preparado para assistir, para conhecer todas as motos do mundo? Então, fica comigo que você está no lugar certo. Se você está satisfeito com o que tem por aqui, não precisa assistir, pô, é simples. Mas vamos lá. A TVS Adventure será movida pelo mesmo motor, de 312,2 cm³ de cilindrada, um motorzinho monocilíndrico. Esse motor, ele tem uma potência de 34 cavalos. É um motor bacana. Tem torque de 2,8 kgfm e será acoplado a uma caixa de câmbio de 6 velocidades. Embreagem assistida e deslizante. A gente sabe que as motos da TVS, elas são equipadas com essa embreagem. Aí, se tiver um ABS desligável para a traseira, é o ideal, né? Espera-se ainda a tecnologia Smart Connect da marca. Com os modos de pilotagem da marca, inclusive a Apache 200 ganhou o sistema com 3 modos de pilotagem. A Apache 200 2021, totalmente atualizada, mais tecnológica, temos vídeo no canal. Espera-se ainda para a aventureira da TVS, um painel em TFT. Suspensão dianteira invertida, né? O garfo dourado e o monochoque ajustável na traseira. A TVS pode ainda se inspirar nas motos Rally. Em 2015, a TVS foi o primeiro fabricante indiano a participar do Rally Dakar, tá? Em 2015. Então, alguma coisa dessa experiência vai ser trazida para a nova moto, a aventureira da TVS. A moto virá também compatível com as novas normas antipoluentes lá da Índio BS6. Então, você está acompanhando aí a projeção, tá? Para você que está no YouTube, você está vendo aí uma Apache com carinha de G310GS. É a projeção, é o que se espera da nova aventureira da TVS. Então, nada definido, tá bom? A moto pode ser que seja nesse naipe, nesse estilo. Pode ser que mude alguma coisa ainda. Fechado, gente? Temos ali a assinatura do artista na foto, o camarada que fez aí a projeção. E ficamos aqui com mais um Belmotoca Podcast, dessa vez falando sobre a nova aventureira da TVS, que deve chegar ao mercado indiano já no meio do ano que vem. E a parceria da DAFRA com a TVS continua, a gente espera, né? Que a DAFRA traga mais motos da TVS, fortalecendo a TVS aqui no Brasil com mais modelos, com mais variedade. Se você curtiu aí todo o nosso papo sobre duas rodas, mãozinha para cima. Te convido a ser inscrito no canal Belmotoca no YouTube. E te convido a me seguir também lá no Spotify. Lá no Spotify rola sempre um podcast diferente sobre o fantástico, o fabuloso mundo duas rodas. No canal Belmotoca é vídeo todo dia na parte da manhã e eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande, beijo do Bel.